2014 foi um ano de muito sucesso para Nova Reale, não é isso, Nivaldo? É isso aí, Luciana. Deus, o grande arquiteto do universo, foi muito generoso com a Nova Reale. Nos permitiu entrar em várias casas e fazer aquilo que a gente mais gosta, trabalhar, realizar um sonho. Com certeza, desejando a todos um 2015, não diferente de 2014, mas muito melhor. A Nova Reale vai estar de portas abertas para receber você. Exatamente. O que nós prometemos é o seguinte, fazer o melhor que nós podemos para realizar os seus sonhos. É isso aí. A Nova Reale está esperando você para conhecer o novo showroom em 2015 e ter a sua casa renovada. Qual é o endereço, Nivaldo? Rua 15 de novembro, 3833, no coração da Redentora, Luciana. Telefone da loja? 33010984. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à Nova Reale. Feliz 2015.